Pela estrada fora eu vou tão sozinha, quero levar doces para a bombózinha. Olá, crianças! Essa música lembra alguma história? Sim, é da Chapeuzinho Vermelho. E a atividade de hoje, sexta-feira, é pra mamãe ou papai contar a história do Chapeuzinho Vermelho. Olha que história legal, toda colorida. Ai, meu Deus, tem um pouco mal! Pede pra mamãe contar, tá? Mas também tem o link aqui no roteio da história que vocês podem olhar no YouTube, tá bom? Muito legal, a tia já assistiu duas vezes. E pra nossa história ficar mais divertida, vamos fazer uma atividade. Olha aqui todos os personagens da história, né? A mamãezinha da Chapeuzinho Vermelho, Caçador, tem um lenhador, tem um lobo, um baulo e a vovozinha. Vocês vão colorir bem bonito e vão fazer palitostos. Vou colocar no palito de colega ou esse e vão cantar a música, contar a história. A mamãe da Chapeuzinho, a Chapeuzinho tem a vovozinha, tá vendo? A tia colorida, bem bonita. Tia, eu não tenho palito de picolé. Tia fez isso aqui, ó, com papelzinho. Colou papelzinho e também dá certo, tá bom? Escutem a história, prestem bem atenção. E olha só o que foi que aconteceu com a Chapeuzinho Vermelho, porque ela foi desobediente à mamãe dela. Pode ser desobediente, crianças? Não! Pode conversar com pessoas estranhas? Não! Se o Caçador não tivesse chegado na hora, o que será que tinha acontecido com a Chapeuzinho? Ah, pra saber, tem que a mamãe contar a história, tá bom? Beijo e bom final de semana. E segunda-feira vamos estar aqui com um monte de histórias pra vocês e atividades, tá bom, crianças? Beijo de todas as tias. Tchau! Bom final de semana, crianças! E aí E aí E aí Obrigado.